Hummm, jornalista da TV Globo é esfaqueado em Brasília e segue em estado grave. Bloco Social, começando. Oi gente, o repórter da TV Globo, Gabriel Luiz, de 28 anos, foi esfaqueado na noite dessa última quinta-feira, 14. O jornalista foi abordado por dois homens armados com faca, na saída de um supermercado, na região sudoeste, área nobre de Brasília, e está internado no hospital de base, onde se recupera da cirurgia. Segundo informações de vários sites, a condição de saúde de Gabriel é grave. Até o momento, não foram identificadas as duas pessoas com esse crime. Muita gente está preocupada. Como assim? Esfaqueado um repórter da TV Globo na área nobre de Brasília. Bloco Social, notícias.